Galifonseca Vem pião que eu tô querendo, tô querendo movimento Se provar tu vai gostar, é capaz de tu viciar Na galega, na pegada, da peoa, na roçada Na galega, na pegada, da peoa, vim na roçada Ele se apaixonou por mim sim, eu tenho certeza absoluta E você, tá apaixonada por ele? Mas, transformada de apaixonada Tu se apaixonou por mim sim, eu tenho certeza Ficou maluco com a minha galopada Olha só como é que eu tô transformada de apaixonada Querendo com esse peão, tá, uma macetada Tu se apaixonou por mim sim, eu tenho certeza Ficou maluco com a minha galopada Olha só como é que eu tô transformada de apaixonada Querendo com esse peão, tá, uma macetada Avisa a caloura do forró chegou Eu terminei pelo kawaii pra ficar só com você A princesa de chapéu, agora você vai ter Vem peão que eu tô querendo, tô querendo movimento Se provar tu vai gostar, é capaz de tu viciar Viciar na galega, na pegada Da peoa, na roçada Na galega, na pegada Da peoa, vi na roçada Tu se apaixonou por mim sim, eu tenho certeza Eu tenho certeza absoluta E você, tá apaixonada por ele? E mais, transformada de apaixonada Tu se apaixonou por mim sim, tenho certeza Ficou maluco com a minha galopada Olha só como é que eu tô transformada de apaixonada Querendo com esse peão, tá, uma macetada Ficou maluco com a minha galopada Olha só como é que eu tô transformada de apaixonada Querendo com esse peão, tá, uma macetada Já me consiga 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 Obrigado.